E agora, nesse painel, ao vivo, eu quero já chamar aqui no meu telão, o Christian Baeza, diretor executivo do International Center for Health Systems Streatening. Vamos ver? Olá, bom dia! Tudo bem, Christian? Sim. Muito obrigado pela invitação. Obrigada, Christian. Para você que está nos acompanhando, nós temos tradução simultânea. Você me ouve? Sim. Sim, Christian, obrigado. Você que está nos acompanhando, tem tradução simultânea, tá? É só você escolher aqui na plataforma a tradução ao vivo para você em português. Vai participar também dessa conversa o Eugênio Vilaça, consultor do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. Oi, Eugênio, bom dia! Bom dia! Bem-vindo ao CONAP 2021! O prazer é todo meu. Junto com o Eugênio e com o Christian, também o Maurício Lopes, vice-presidente executivo da Rede DOR São Luís. Oi, Maurício! Bom dia, bom dia a todos! Bom dia! Te ouvindo e vendo muito bem, Maurício. E quem vai moderar, então, os nossos três convidados é o CEO do Sabará Hospital Infantil, o Ari Ribeiro. Oi, Ari! Bom dia! Bom dia, Isabela! Bom dia a todos e a todas! É um prazer estar aqui. Excelente! Que bom ter você conosco como moderador. Então, agora a palavra está contigo. Muito obrigado, Isabela. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, a organização do evento pela oportunidade de estar aqui com esse grupo aí tão selecionado, o Christian, o Eugênio e o Maurício, para discutirmos um tema extremamente relevante dentro do eixo do modelo assistencial, que é a construção do modelo assistencial integrado, que gera valor para o paciente e para o sistema. A dinâmica desse primeiro evento, Isabela, é de uma apresentação pelo Christian, com 20 minutos, seguido, então, de comentários pelo Maurício e pelo Eugênio, no máximo 10 minutos, para que nós tenhamos tempo para debates e também para as perguntas que nós estimulamos que sejam feitas, por quem está nos assistindo, eu imagino, né, Isabela, que todos já têm aí o acesso, o link, o WhatsApp, né, para onde as perguntas devem ser dirigidas. É isso mesmo, Ari. É tudo muito fácil pela nossa plataforma. Tem lá o botãozinho laranja da enquete, o botãozinho vermelho para você enviar as perguntas. Então, agora, Ari, está com você. Muito obrigado, Isabela. Então, você já fez a introdução breve dos palestrantes, eu só queria, talvez, agradecendo aí ao Christian pela oportunidade que nós temos de tê-lo aqui compartilhando toda a experiência e todo o conhecimento que ele tem. também, como você disse, o Christian é o executivo sênior do ICHSS, que é a sigla que representa o centro internacional a que você se referiu, Isabela, para, eu chamaria, traduzindo, o fortalecimento dos sistemas de saúde, não é, Christian? Acho que essa é a melhor tradução para o português. Mas, além disso, você tem, Christian, uma enorme experiência tendo sido responsável pelo, digamos, seguro-saúde chileno, né? Também é professor em saúde global, teve atuação na McKinsey, que é uma consultoria de referência para todos nós, além da experiência como auto-executivo no Banco Mundial, também na área de saúde. Portanto, Christian, dando aqui as boas-vindas a um chileno, agora, radicado nos Estados Unidos, eu gostaria de passar a você a palavra para a sua apresentação, que vai abordar, a meu ver, de forma muito interessante, a contextualização do hospital nesse tema de gerar valor para o paciente, para o sistema de saúde. Eu, aqui, agradeço de antemão, Christian, você está trazendo essa contextualização de colocar o hospital nessa discussão da geração de valor para o paciente e para o sistema. Christian, por favor, é contigo. Thank you very much for the invitation. I'm humbled to be in the panel with the leaders of Brazil healthcare. I was lucky enough to work extensively in Brazil many, many years ago, but I did not learn Portuguese, and that's my fault. So my apologies, I will present in English. I was invited to, I was puzzled when I was invited. My work has been mostly in health financing and health insurance. I'm a doctor, but I would not, a medical doctor, but I would not advise you to ask me anything about medicine. I've been doing financing for the last 20, 25 years. So I was invited to talk about, and that's what I'm going to do, sort of the trends in generating value for patients and systems in healthcare. And I will take two perspectives. One, a bit of the hospital opportunity and challenge in that side. And second, you will see my bias. I will have a sort of more health financing flavor in my conversation. So let me see if I can control. Yes. So I will do, I will present in this 20 minutes I have in two parts. Initially, I'll discuss some of the system financing trends and the initial system and hospital responses. And second, I will get into the second phase of response, as I envision this, which is the creating healthcare value. And basically moving from hospitals to well-performing integrated networks. And what has taken, what is the sort of story? You will see also that I will take a significant U.S. flavor, not only because I live in the U.S., but because I think given the financial pressures in the U.S. market, this is a market that has gone through this path for longer, more than many other countries. But I do believe that the lessons and experience and trends are applicable to the rest of the countries. So tectonic forces are changing the role, and I don't need to tell you. You would tell me more than I can tell you. There are many tectonic forces changes the role of the hospitals in healthcare. I chose four. First is the population demographics and the NCD epidemic, together with the effects of COVID. And let me just take a pause here to, you know, tell all my brothers and sisters in Brazil that our heart, my heart has been with you. I know that's been very difficult and particularly for the front lines. So my respect and admiration for the work you do. So the changes in epidemiology and demographics are really putting tremendous pressure on the way we used to organize the healthcare system and the hospital-centric way we look at healthcare in the last, you know, 30, 40 years ago. I think the second dimension is changes in clinical technology and clinical practice. And I don't mean only the sort of the brick and mortar technology, but the way we conceive and the knowledge we have in organizing the continuum of care. That also has put a lot of pressure in the way we organize hospitals and healthcare in the past. I think the third one is that as we begin to change the way we organize healthcare and almost in a bimodal effort on outpatient concentrating, sorry, inpatient concentrating more and more on high complexity, we realize and the evidence shows that to do it well in high complexity, you need critical volumes, which further needs the push for concentrating these high volumes of high complexity specialty work in hospitals that are more and more complex, while the outpatient is really a development to downshift and improve effectiveness of our treatments. And I think the fourth big force is a force in shifting from patients to consumers. It's in the whole economy, but in healthcare it's very clear. And as that happens, there is much higher accountability for providers, both patient experience, use of resources, and outcomes. Now, these forces have created many, many consequences. One of them is a significant increase in financial pressure to systems. Let me show you briefly. So this graph show on the left the trends in overall health expenses growth. You see that it has grown, the total expenses in the world, from $3.6 trillion to $9.5 trillion. This is inflation adjusted. And it has grown to 4% per year, which is really significantly outpacing GDP growth, which has been very modest in the last 25 years at around 1.2% to 1.5% of GDP. So if you are a country leader, you are an employer, you are a worker, you are worried about this because it's not only driven by public funding, but also it's challenging your overall global competitiveness of the country. And if you look at this, this is a trend that is even worse or more marked in the high-income countries. While in the overall economy is around 2.5 points of GDP, of total health expenditures outpacing GDP, in high-income countries is almost 3. And therefore, no wonder why one of the biggest forces to change the way the healthcare system is organized and setting incentives for cost control by, while at the same time you are creating outcome value for patients, but also creating financial value for shareholders, has been a big force in the way healthcare is being reorganized in many economies. And I will focus, as I said, in the U.S. because I think it's the one that has suffered this path the most. So you will see in my presentation that I believe there have been two moments in this response. An initial moment in the 1980s and all the way to the early 2000s, which I call the initial response, where, you know, it was a push to change all, but really little in healthcare. I call it, you know, we change everything around the guts of the monster, and I am a physician, so it's a self-referring comment, but not the real guts of the monster, which is the relationship between healthcare professionals and patients. So we change the risk-sharing in provider payments. We, as a result, both of technology and the cost pressures, there is a radical reduction in hospital beds around the world. There is a shifting to outpatient care, in some cases, downshifting. There was a response from high-complexity hospitals to try to create, you know, quote-unquote, feeding networks of lower complexity that would continue to bring demand to the hospitals. Big effort on lean and efficiency and back-office optimization, and a big response to hospital consolidation from solo hospitals to corporate groups. All of it, I would say, with a very clear flavor on cost containment and efficiency, and all of it around the guts of the monster, if you allow me to say that, around the real core issue, which is how do you really get into the core production function of healthcare, which is the relationship between providers and patients. As part of that, as I mentioned before, there was a change in the risk-sharing of payers with providers to provide payments from fee-for-service all the way to bundles, all of them, by the way, being fee-for-service. So fee-for-service with bonuses based on performance, the whole introduction of DRGs, which are more sophisticated in sharing risk, but still there are fee-for-service, you continue to be paid on volume, and then bundled payments, which are still the same, except that allow for distribution of the load in the overall network. It doesn't really create incentives for cost control, but it creates incentives to better distribute the continuum of care in the provider network. Now, as I said also, you know, significant changes, reductions in hospital beds. On the left, unfortunately, I forgot to have the country there. On the left is the U.S., an almost 60% reduction in the last three decades in beds per population. Very significant consolidation and reduction. Also, hospital size has increased on average in terms of consolidation. But it's not only the case in the U.S., which is well known for cost pressures, but also in Germany and many, many other countries. Now, of course, this consolidation is a generalization. If you look at other countries, you look at India, this is not happening yet. In India, 95% of providers have less than five employees. So it is an incredible level of fragmentation. But we are, even in India, seeing this trend of consolidation given cost pressures and consumer needs. The same in terms of shifting, this is a data from the United States, from the American Hospital Association, which shows in the last 25 years a dramatic change, shift of hospital revenue from inpatient to outpatient. And this includes also the networks of outpatients, not only the hospital-based outpatient, but the network development that I will refer to in a moment. I think the third, as I said in this first stage, is a big, big effort by hospitals to create what I call hospital-centric feeding networks. So a big move to mergers and acquisitions and acquiring solo physician practices or group physician practices and even low-complexity hospitals, but with a mindset of, you know, we need to make sure that we extend other networks to ensure demand for high-complexity services at hospital level. In the United States, these are numbers from the Physician Advocacy Institute. You saw a doubling of physicians leaving their solo practice or group practices and moving into being employees of hospitals and a more than doubling of the direct acquisition of group practices and solo practices by corporate-based hospital networks. So a big, big effort to try to continue to get the demand for high-complexity services by extending your networks. So this is the first phase. And as I said, let me repeat, we did a lot to increase efficiency and ensure demand for high-complexity and hospital care. We really, really didn't touch, in my view, the sort of the core of the issue, the gods and the monster, the relationship between healthcare professionals and patients. A second response, however, which I would call, you know, really driven by the interest, the commitment to increase and create healthcare value for patients, for systems, and for shareholders, holders, began, I would say, in the late 2010, I think ACA, even before, but ACA, the ACA, the Obamacare, had put a lot of pressure on creating that. And it's basically a push to create healthcare value for shareholders, patients, and the system. Payers shift towards full population risk management. And when I say shift, it's an ongoing process. It's by no means this has been done fully, but there is a big effort to do that. Payers begin to move from cost containment to also results, being them output results, financial results, or outcome results. And as a result, there is a really big movement of hospitals moving from conceiving their networks of different complexity components as feeding networks much more to integrated health risk management networks that are capable of managing the health risk increasingly across the whole continuum of care and life cycle. As I said before, in this shift, there is a real change, or that is the ambition, from the street treatment and making your business model like a car mechanic where you get cars that have problems, you solve them, and then you send them out to actually try to prevent cars to get bad and to prevent patients to get sick and actually, you know, managing them in the community. Healthcare value creation basically is to maximize health outcomes for customers and population. As I said before, there's a shift in the business model from capturing increased demand for high complexity at dry prices to manage demand for overall healthcare and health risk of the population, reducing the needs for high complexity, deepening of the risk sharing with variable increase in sharing of savings, and I'll examine one case, radical change in provider incentives with deep changes in provider organization and culture, so much so that in the case of the U.S., many doctors, many of our colleagues have chosen to leave medical practice in some cases because it's a real change in the way we actually do, you intend to do healthcare. While you were making your revenue doing knee replacements, you are now making your revenue by trying to prevent the need for knee replacement. Very significant change in margins coming from doing more, booming from doing more to doing less, unless it's, you know, is really necessary, and then when it's necessary, very proactive, and an extraordinarily difficult cultural mindset shift, which I referred in a second. In this case, the big changes in provider payment, I would say the summary of it is a moving now to share savings with outcome and patient experience accountability. I will refer especially to two models or one model in the United States, the ACO, the Accountable Care Organization, not because it's the only, just one that is, I think, shows the complexity and also the potential benefits of moving in that direction. What is an ACO is basically a coalition, a volunteer coalitions of providers, sometimes health plans, outpatients, doctors that get together to do integrated management along the life cycle of the health needs of the population, including hospital care if needed, but with a focus on trying to prevent that to be needed. The purpose is to create value, and there are, I would say, three core principles. One is there is a strong base on primary care or first contact level or outpatient care continuum, very significant incentives for quality improvement while having incentives in cost reduction, both of them, and a very sophisticated, very demanding, which actually, you know, triggers the need for consolidation in terms of performance management, performance measurement, and performance monitoring. So data, data, data. Now, in this new model, as it's conceived, is, you know, your network of different complexity components of the network are no longer feeding centers for demand. They're actually ride-shifting opportunities. It's managing at the closer to the community as possible, at the lowest level of complexity as possible, and at the same time, at the lowest cost as possible, while hopefully maximizing both patient experience and outcomes. In the case of the United States, although the ACO concept wasn't invented by the Obamacare, it was invented, it was created, among others, by a professor in Dartmouth in 2008 or 2009, I'm not sure. It really took off after Obamacare, and in the last, since 19, sorry, 2012, very significant take up. Now, this is a heat map showing the presence of ACOs in each of the states and counties in the United States, a very, very significant growth of ACOs. Now, it's early times, however. Now, this take up of ACOs is not being easy. And a well-functioning ACO, in the early lessons we are learning, requires managing four or five key factors of success. The first is governance. So, unless you own every component and you have every member of the network, and you have command and control prerogatives, most cases of ACOs are coordinated multiple partners, and, therefore, the governance and management of the integrated partnership is very challenging. The second, I would say, and in this I have personal experience in advising some networks, is the incredible cultural shock for the medical profession in particular. And, you know, in 30 seconds, one anecdote. One of the most impacting conversations I witnessed was between a CEO physician informing his head of the trauma department, the traumatology department, that he had very good news, that he entered into a very big ACO with the biggest client of the network, and from six months on or seven months on, rather than being paid for each knee replacement, they will be paid a capitation that will include knee replacement when needed, and, therefore, there will be an extra layer of, you know, protocols monitoring to really scrutinize whether these knee replacements are needed. And, second, half of the team would begin to do outreach to lower complexity to begin to prevent knee replacements in the first place. That conversation was a really complex conversation. This was a traumatologist with 30 years of experience, incredible leader in knee replacement, which basically saw what was coming in this shift in paradigm. I would say the third biggest challenge, as I said, is data. Data, 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 to be able to live within the compensation agreements you have with your payer, and also to be able to have, you know, first-class clinic and management maximizing outcomes and containing costs. And that includes the, you know, I think one of my colleague members in the panel is an actuarial economist. You know, we would live with them in the past. Now, we absolutely live with them every day because ACOs really require a very good grasp of actuarial analytics to be able to not make big mistakes in the negotiations with payers as you are taking a lot of risk. And, finally, the size of the pool is critical because you are basically becoming a quasi-insurance. Let me finish my presentation with where are we in terms of results? This is a complex graph I'm not going to get into. This graph shows the gross and net savings shown in Medicare by the introduction ACOs. Medicare was the one pushing for ACOs, so this is the early ones. It does not capture the commercial and the non-Medicare ACOs, which are taken off significantly in the United States. So, the numbers look big, $3 billion, $4 billion here and there. As compared to the total expenditure, savings are modest, to say the most. So, I would say from a savings perspective, it's early days. The jury's still out. It's very promising. What I am convinced, however, is that in the medical practice, in managing health risk in the life cycle, there is no comeback. This trend is not to be reversed in terms of the change in relationships in the networks and the change we do clinical management at hospital level, but more importantly at network level. Thank you so much for the invitation. I think I went one or two minutes beyond my DBS apologies for that. I look forward to the comments of my colleagues and to your question. Thank you again for your invitation. Back to you. These questions and these ideas are huge. Now we're going to pass to a phase of comments from Mauricio and Eugênio. And I ask for Mauricio, Mauricio, I'd like you to make some comments. I would like to introduce myself. And I'd like you to hear a question. That's the same thing. I'd like you to kiss my Strength of Chris so far. ich st. I would like you to comment on the Grenad integrado, e como é que você vê esse desafio aqui para o nosso meio, principalmente de ACO? Por favor, Maurício, mas fique à vontade, só quis direcionar, mas quero deixar livre para comentar o que você quiser, por favor. Excelente, Ari, provocação é boa. Vou me resumir aqui nos 10 minutos. Primeiro, agradecimento à NAP, é uma honra estar no painel aqui com o doutor Baez, doutor Eugênio, e meu amigo Ari, de longa data. Parabéns à NAP pela realização do evento. Indo na direção do Ari, falando um pouco do que a gente tem feito do lado de cá, e como é que a gente tem enxergado na redidora dinâmica de mercado, no tocante, a coordenação do cuidado, a ter um ecossistema mais amplo e mais coeso de gestão de saúde. Eu acho que eu não tenho que discutir o conceito, o conceito está tão claro, acho que o Christian foi tão claro no conceito, que eu acho mais objetivo para a gente, eu consegui falar um pouco do que eu acho que é a atividade predecessora dentro do Brasil, para a gente conseguir botar de pé esses ecossistemas. Uma vez mais, o conceito está super claro e a gente está totalmente aderente aos conceitos colocados pelo Christian, bem como, não só no conceito da visão final, mas como as fases que isso tem que ter, passando por modelos de pagamento, entrando em tomadas de risco, etc. Para poder fazer funcionar, acho que o primeiro item que a gente tem que ter são ativos assistenciais com qualidade e capacitação. A gente não vai conseguir fazer isso com hospitais de pequeno porte, ativos de pequeno porte, tem que ter tamanho, tem que ter treinamento. O pessoal fala muito daquela estatística, que eu já nem mais sei se é verdadeiro ou não, mas que 60% ou 70% dos hospitais tem menos de 70 leitos ou 60 leitos. É difícil a gente achar que a gente vai ter um ecossistema coeso de saúde com muita capacitação em hospitais de pequeno porte, né? Tem um processo em consolidação que está em curso, igual teve nos Estados Unidos, igual teve em outros países, também está tendo no país, também está tendo no Brasil. No nosso caso aqui, só para citar como exemplo, o nosso hospital médio na Rede Dora hoje tem 160, 170 leitos. Nós estamos indo para 250 leitos de tamanho médio de hospital em quatro anos. Eu botei de pano de fundo aqui o DEFSTAR, que é um hospital que a gente construiu em Brasília há aproximadamente um ano e meio atrás. Esse hospital nasceu com 130 leitos. A gente tem uma expansão ao lado dele em curso já para mais 150 leitos. A gente acredita que se a gente não tiver capacidade de ter escala eficiente no hospital, esse ativo nunca vai estar a qualidade técnica, qualidade percebida, capacitação para o médico e ativos assistenciais. Então, acho que essa é a primeira atividade predecessora. A gente tem ativos capacitados, assistenciais com qualidade técnica e escala. O segundo ativo predecessor aqui é dado robusto. E não é só dado de custeio. A gente tem uma certa obsessão em trabalhar no Brasil só com dado de custeio. Quanto custa tal medicamento, quanto custa tal material, quanto custou tal cirurgia, tal procedimento, etc. O que a gente tem descoberto na nossa jornada aqui de coordenação de cuidado, de ter um ecossistema mais focado na gestão de saúde do paciente ou da população, é que tem que ter mais dado do que isso. Tem que ter dado de qualidade técnica, tem que ter dado de qualidade percebida. E qualidade percebida não é só qualidade percebida do paciente. É qualidade percebida do paciente, qualidade percebida do médico. Aquele triple ou quadruple aim, como gostam de falar. E dado de desfecho. Se a gente não tiver dado de desfecho, dado de desfecho é difícil de conseguir, é difícil de trabalhar. A gente está tentando trabalhar dentro da rede do órgão usado de desfecho, construindo a nossa jornada de captação desses dados, mas é uma jornada longa. E aí eu acho que a sugestão que fica para todo mundo, pelo menos o que foi servido para nós aqui, é não tentar criar modelos de dados do zero. A gente, com muita diligência, foi direto para um modelo mais parecido com o FHIR, que é um protocolo que já está mais ou menos estruturado, tem suas falhas, tem seus problemas, mas já tem muita coisa pensada, muita coisa construída. A gente está construindo o nosso modelo de dados todo baseado em cima de FHIR. O FHIR tem sido uma boa solução, está conseguindo nos trazer até esse momento com bastante assertividade no que a gente gostaria de entender da gestão do paciente dentro das nossas unidades, sejam elas ambulatoriais, sejam elas hospitalares. A terceira atividade predecessora que a gente tem investido bastante energia, e o mercado tem que investir energia, e eu vejo de vez em quando alguns desvios aqui de entendimento, ou da maneira de fazê-lo, é ter ferramentas de gestões eficientes e facilmente navegáveis. Algumas vezes eu pego dentro da minha própria equipe que a gente quer colocar soluções que são muito interessantes, mas são muito complexas. E é difícil a gente achar que a gente vai fazer a gestão de saúde populacional, a gestão de saúde do paciente, num formato prontuário médico compartilhável. São atividades distintas. O prontuário médico é o prontuário médico. O prontuário eletrônico do paciente tem sua função específica. As camadas de gestão de dados, a camada de gestão do paciente e da população, não é o prontuário, é uma camada diferente dessa. Ela é mais inteira operacionalizável, o volume de informações constantes dela é menor, mas ele é um conjunto de informações muito mais focado naquele cuidado imediato do paciente, e na visão de longo prazo, na visão mais holística do paciente que a gente tem que ter. Então, investir nessas ferramentas de gestão e facilmente navegáveis é essencial. O quarto predecessor que eu gostaria de citar é a nossa capacidade de alocar o paciente no local e no ativo correto, no momento correto. Não adianta pegar um paciente de baixa complexidade e querer alocá-lo dentro de um hospital. Não vai ser eficiente. Ainda que seja uma fonte de receita para dentro do hospital, não vai ser sustentável no longo prazo. Então, a gente tem que saber transformar esse volume enorme de dados que a gente está coletando em informação relevante para poder alocar o melhor paciente no melhor ativo, que vai ser mais custo eficiente. Nem sempre essa alocação do ponto de vista econômico para o prestador de serviço é eficiente. Nem sempre também é eficiente a alocação em outro ativo do ponto de vista da operadora, que talvez queira a solução mais barata de curto prazo. Ter essa visão de longo prazo e ter a capacidade de romper essa barreira econômica de curto prazo e focar a gestão de saúde da população é essencial. De novo, tem que transformar dados em informação e ter a capacidade de focar nessa direção de longo prazo. O quinto item que eu gostaria de citar é a gestão compartilhada. A gente tem que ter uma visão de confiança e longo prazo entre os diversos players. Ninguém vai construir um ecossistema de saúde sozinho. Não dá. Você pega as próprias ACOs. As ACOs estão de um lado. Você tem um payer, uma operadora, do outro lado. Você tem, de vez em quando, algumas ACOs trabalhando em sequência. Você tem alguns ativos assistenciais que estão fora da ACO. Todo esse conjunto de atores, esse conjunto de ativos, tem que compartilhar dados, tem que compartilhar visão e tem que compartilhar confiança. Se a gente não confiar que a gente consegue compartilhar a gestão dessa população, consegue compartilhar dados, consegue compartilhar riscos, ter alinhamento de longo prazo igual para todo mundo, muito possivelmente a gente não vai ter uma solução duradoura de longo prazo. É uma solução que vai, de fato, fruir benefício para o paciente e para todos os outros stakeholders do setor. Seja a operadora, seja o contratante, do outro lado, seja o paciente, seja o médico, seja o prestador de serviço. Então, a gente tem que ter essa capacidade bem estruturada de ter essa visão de longo prazo e confiança entre todos nós. O sexto ativo que eu acho que a gente tem que ter é essa visão de longo prazo de ter a clara capacidade de fazer gestão de saúde populacional. A gente foca muito na gestão do caso, no crônico, no complexo, no agudo. E volta e meia eu vejo na minha própria equipe ou em outras equipes, o pessoal falando, eu tenho tal paciente que tem que ser tratado. Ok, além desse paciente, como é que está o restante dessa saúde populacional? Como é que está o restante do grupo alvo que a gente tem que trabalhar? Também está sendo tratado? A gente tem que ter essa capacidade de transladar desse momento tão agudo para o momento mais contínuo, para o contínuo de cuidado dessa população como um todo. A gente tem que caminhar nessa direção. Tem que começar por algum lugar. Não é uma jornada simples. Como o doutor Baeza colocou, você vai começar falando de modelos de pagamento diferenciados no começo, mas vai, no final, ter que falar de GSP em algum lugar. Essa jornada tem que ser percorrida. Compartilhando a nossa experiência aqui de novo, a gente está nessa jornada. Hoje, para falar de modelos alternativos de pagamento, 57% da nossa receita já está vinculada a tais modelos. Sejam eles pacotes, sejam eles bundles, sejam eles diários globais, prodinhos, o que valha. Mas a gente ainda está muito longe de modelos mais complexos. E a gente tem que continuar evoluindo para modelos mais complexos. Mas para modelos complexos, eu vou voltar naquelas minhas premissas básicas. a gente tem que ter ativos capacitados, gestão eficiente, ferramentas de gestão, capacidade de alocação, transformando o dado em informação eficiente, gestão compartilhada e visão de longo prazo com confiança. Caso contrário, a gente não consegue evoluir. E eu acho que é nessa jornada que a gente tem trabalhado de maneira bastante forte aqui dentro da rede. Essa é a visão de futuro que a gente tem. Como é que a gente compartilha informação, como é que a gente compartilha algum tipo de risco para ter uma visão de mais longo prazo, uma visão mais robusta e mais sustentável do setor? Posto esse conjunto de premissas que a gente tem que adotar, o que eu acho que a gente tem que desmistificar? Coisas que, na nossa experiência, pelo menos, a gente não vai encontrar solução do livro-texto. A questão de modelos de pagamento, por exemplo. A gente não vai se livrar completamente do fee-for-service. Ele tem um papel aqui, tem um pedaço que ele vai continuar conosco. Aquele paciente extremamente agudo, um caso muito complexo, polimórbido, ou um caso de trauma que talvez não seja percapitável, talvez não seja um bundling não caiba. Então, a gente tem que entender que esses vários modelos vão ter convivência contínua entre nós todos e a gente vai ter que encontrar o papel de cada um deles, mas ter o modelo certo para o evento certo, e não o mesmo modelo para todas as situações. Esses modelos de pagamento, eles têm que ser eficientes do ponto de vista administrativo. Não adianta a gente colocar modelos de pagamento tão complexos entre nós todos que aumentam a despesa administrativa do prestador e da operadora. Um hospital brasileiro hoje gasta em média de 12 a 15% da sua receita em despesa administrativa. A gente tem que reduzir a despesa administrativa, reduzir o bloco de glosas, reduzir o processo de autorização para sobrar alguma margem para que a gente possa investir em qualidade, em prol desse paciente, em prol dessa comunidade, em prol dessa população que está sendo assistida. Outro item que eu acho que vale a pena colocar um pouco de luz nessa desmistificação é a questão da prevenção. Prevenção é chave, tem que fazer, mas o paciente não vai se engajar como a gente imagina. A atenção primária é um excelente ponto, a gente tem que investir muito em atenção primária, mas ela não é natural do ponto de vista cultural do paciente privado. O paciente privado gosta muito mais de secundária e terciária. A gente tem que insistir, tem que educar, tem que capacitá-lo para entender que primária é relevante, que primária é eficiente. E entender que ele não vai se engajar da maneira como a gente imaginou no livro-texto. Da mesma maneira como o médico e o enfermeiro também não vão se engajar como a gente imaginou. Eles vão ter muito mais dificuldade de engajamento do que a gente imagina no começo do projeto. De novo, a gente tem que insistir. E a gente tem que entender que a gente vai se desentender os diversos stakeholders do setor no curto prazo diversas vezes. Operadores e prestadores vão brigar, pacientes vão brigar, enfim. Mas tem que ter resiliência, tem que focar no longo prazo. E aí eu acho que essas soluções de longo prazo, elas vão se dar muito mais em esferas bilaterais, de operadoras com prestadores, ACOs sendo montadas ou ecossistemas de saúde sendo montados com algumas operadoras do outro lado, do que em arranjos multilaterais muito complexos. Isso aqui não é regulamentação e intervenção governamental, não é regulamentação, é todo o contrário disso. Aqui é um conjunto de players que tem que entender que esse mercado tem que mudar no longo prazo e a gente tem que ter foco nessa visão de mudança. Para dar um pouco do nosso exemplo do lado de cá, eu trouxe alguns dados, eu estou terminando aqui em mais 30 segundos ali, de alguns produtos que a gente fez com operadoras no passado e estão se mostrando super bons. Nós já temos hoje produtos coordenados, em parceria com operadoras, com cinco operadoras, o mais antigo já está com mais de quatro anos. A gente está evoluindo esses produtos para gestão de saúde populacional, saindo cada vez mais do evento para cada um dos casos, da parte aguda e entrando em gesto. Estamos colocando programas direcionados, tratificando o risco, atenção primária à saúde, equipe de salistas para secundário e terciário, seleção de material, medicamento para cada uma das unidades, protocoladas, etc. E o que a gente tem encontrado aqui na experiência real do sinistro é que a gente tem sim conseguido manter nos últimos quatro anos o sinistro real desse paciente vis-à-vis do IPCA estável ou um pouquinho para baixo. Ou seja, se eram 100 moedas quando a gente começou o produto mais antigo, quatro anos depois, ele está gastando 99 moedas em termos de reais. Se você for comparar com o VCMH de saúde, é uma queda de 44% em três anos, para dar um número aqui qualquer. O custo médio das internações tem caído recorrentemente, 13% em média, as frequências têm reduzido 18%, eletivas reduziram 10%, conversões de pronto-socorro para internação, 25% de redução, tempo médio de permanência, 14% de redução e assim por diante. Ou seja, dá para construir, só que tem que ter esses predecessores todos e eu volto nos itens mais relevantes para mim. Visão de longo prazo, confiança, compartilhamento, capacitação, foco em desfecho, qualidade técnica e qualidade percebida. Se a gente não tiver esses itens bem colocados, a gente não vai ter uma jornada satisfatória para nenhum dos stakeholders. Tem que ter líderes para conseguir construir isso, essa jornada vai ser longa, ela é de longo prazo e tem que ter resiliência. Então, 100% aderente à visão que o Christian colocou e esses são os meus comentários em relação ao cenário brasileiro que a gente tem que ter a clareza de insistir, desmistificar e investir energia suficiente. Obrigado. Passei um minuto do meu tempo, se não me engano. Obrigado, Maurício. Nós temos essa sessão até as 11h05. Então, eu vou pedir ao professor Eugênio Vilassa que faça os comentários e vê se sobram aí alguns minutos para uns comentários finais do Christian. Infelizmente, nós não vamos poder passar por perguntas que vieram da audiência. Professor Eugênio, o senhor é um grande estudioso aqui do sistema brasileiro e tem contribuído enormemente com a sua visão de maneira a aprimorar o sistema e principalmente o desenvolvimento das redes de saúde. Queria que o senhor fizesse uma contextualização do que o senhor tem desenvolvido, tem aplicado nos diversos sistemas pelo Brasil, principalmente ajudando algumas até operadoras de saúde e também no sistema público. E como é que você vê essa mensagem que o Christian nos traz e a provocação que eu gostaria de fazer é de um pouco mais de interação público-privada. Dá para fazer? No Brasil. Obrigado pelo convite, a ANAP, então, estimulado pela excelente apresentação do Christian, que coloca, eu queria começar a analisar da minha perspectiva qual é o grande problema que temos, que é o dilema microeconômico da organização do sistema de saúde entre fragmentação e integração. E essa, essa, isso se explica pela transição da saúde que ocorre em todos os países do mundo e que se faz na transição das condições de saúde que se dão no contexto desses sistemas, especialmente com a transição demográfica, a população está envelhecendo, envelhecimento relativo mais alto significa mais doenças crônicas e a transição epidemiológica, de fato, nós temos em países como o Brasil uma tripla carga de doenças, mas já com quase 80% da carga por condições crônicas. E essa, então, esse é o dilema, quer dizer, então, nós temos uma, qual é o problema? Nós temos uma situação de saúde de tripla carga com predomínio de condições crônicas e nós temos um modelo de atenção, uma resposta social a essa situação de saúde através de um sistema fragmentado que nós desenvolvemos na metade do século passado quando predominavam as doenças infecciosas. Esse sistema se caracteriza por ter componentes isolados, por organizar-se hierarquicamente, por orientar-se por condições agudas, por voltar-se a indivíduos, o sujeito é o paciente, a ação reativa, ênfase em ações curativas, o cuidado profissional e não há coordenação entre os pontos de atenção. Esse sistema, então, fracassou no mundo inteiro. Tomo um exemplo, uma publicação recente, sobre a situação da hipertensão arterial no mundo, mostrando que 41% das mulheres, 51% dos homens não têm diagnóstico e dos que têm diagnóstico, apenas 23% das mulheres e 18% dos homens estão com a hipertensão controlada, estão em tratamento e com a hipertensão controlada. Portanto, há um descompasso entre o sistema de saúde que praticamos e a situação de saúde que está aí. Então, é preciso mudar de um sistema fragmentado para um sistema organizado em redes. Então, esse sistema organizado em redes, ele integra atenção primária, atenção ambulatorial especializada, atenção hospitalar, ele se volta para atenção aguda e condições crônicas, ele se volta não para indivíduos, mas para uma população, sujeito deixa de ser paciente para a sua agenda, a sua saúde, são integradas promoção, prevenção, cura, reabilitação, tem ênfase no cuidado interdisciplinar e tem um ponto de coordenação nessa rede que está situada na atenção primária à saúde. Então, essa é a proposta. Então, para mim, a solução mais estrutural está em sair de um sistema fragmentado para um sistema organizado em redes. O sistema organizado em redes, ele tem três elementos. Primeiro, a população, que é uma população que está vinculada a uma equipe de atenção primária à saúde, é uma população estratificada por vulnerabilidades sociais e por riscos sanitários, e é uma população cujas necessidades de saúde são conhecidas e dimensionadas na atenção primária. esse, então, o segundo elemento são o modelo de atenção. Portanto, é preciso nós praticarmos modelos de atenção às condições crônicas baseadas em evidência. Então, nós ainda praticamos, o problema está em que praticamos modelos de atenção aguda para condições crônicas. Então, existe, na perspectiva mundial, o modelo da pirâmide de risco, muito utilizado, por exemplo, pela Kaiser Permanente, o Chronic Care Model, que foi desenvolvido nos Estados Unidos, e é preciso introduzir modelos de determinação social da saúde. E esses modelos devem ter intervenções de promoção, de prevenção, e de intervenções clínicas baseadas em gestão da clínica. É muito importante, portanto, foi mencionado aqui, quero reiterar, as ações de promoção e prevenção em seu conjunto são responsáveis por 80% dos resultados finais em relação a qualquer condição crônica. Se fizermos a clínica a perfeição, o impacto será de 20%. E, finalmente, essa rede vai estruturar-se operacionalmente pelo menos com cinco componentes. Primeiro, é a atenção primária à saúde, a qual está vinculada à população. Então, é a atenção primária à saúde conhecendo a população e estratificando essa população diz quem vai chegar em que condições, à exceção dos momentos de evento agudo, à atenção moratorial, à atenção especializada moratorial e hospitalar. Mas, também, essa rede tem que organizar os sistemas de apoio, tem que organizar os sistemas logísticos e, sobre ela, deve fazer-se uma governança. E a governança em rede é diferente de uma governança hierárquica, porque ela está, como o Maurício mostrou, baseada muito na cooperação e na colaboração entre os diferentes atores. Então, é nesse sentido que, e aí, se você perguntando concretamente, é nesse sentido que nós temos, que eu, pessoalmente, tenho trabalhado aqui no Brasil em vários, em projetos de implantação de redes, com essa concepção e com resultados sanitários e econômicos muito positivos. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, grato, 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 estou dando um erro. Acho que melhorou agora. Então, Christian, eu gostaria de retornar a palavra a você para que, nesses cinco minutos finais, você possa fazer suas considerações sobre, eu entendo, Christian, que aqui você também recebeu um pouco de informações sobre o que está sendo feito. Você tem aqui o Maurício Lopes, que é o presidente da principal rede privada aqui no Brasil, e o professor Eugênio Vilaça, que tem trabalhado muito e tem contribuído muito para o sistema de uma maneira geral, em especial para o sistema público, nessa estruturação de rede. dado que você nos trouxe, considerando o objetivo, que é a visão de geração de valor para o sistema, modelos que gerem valor para o sistema, e considerando o que você trouxe da contextualização do hospital e puxou aqui, esse ou como modelo aonde o hospital, então, se contextualiza para gerar valor para o sistema, o que você aprendeu e recebeu de análise, a visão crítica que você pode desenvolver a partir do que foi comentado aqui pelo Maurício e pelo Eugênio. Por favor. Muito obrigado. De novo, estou orgulhoso pela profundidade e experiência dos meus colegas do panel. Eu diria que eu tenho três comentários. O primeiro é regarding a comentário do Dr. Menezes. Você sabe, em um sentence, é back para o futuro. E eu digo que quando eu fui first trained como public health doctor, que é minha vocação de vida, foi prevention, prevention, prevention. Then, in a 30-year career of insurance, provider payments, financing, and all that, you get sort of lost in that conversation. and it's amazing to see that the circle is closing and the future is prevention. It is the new models, the new way of looking at it is something that we knew for a long time that we were not able to put together yet the virtuous relationship between prevention, outpatient, primary health care, and the complex world of high complexity hospitals, insurance. And I think it's coming together. So that is my first reflection. I think it is wonderful to see that we can begin to communicate from the two extremes of this world in health care. I completely agree with also Dr. Meneses and Mauricio's comment. I think Dr. Meneses was more direct in saying one of the biggest challenges we have is fragmentation. And fragmentation is the natural order of power systems. There are very few systems that are incredibly organized. Maybe Norway, who I admire tremendously. But the rest, we live in fragmentation and diversity and pluralism. And I think more indirectly, I think Mauricio referred to this, which is we need to walk before we can run. And I mean by that there is a trajectory in terms of what needs to be done first to be able to move to increasing integration of networks that would result in maximizing outcomes while containing costs and creating sharehold value. And we cannot skip those steps. I think if we don't know, if we don't have the data, minimum data, to know what we are doing even under a fee-for-service or a DRG model, it would be very complex to move to more of an integrated ACO type with full risk sharing. So I completely agree. I think there is work that we need to do. And one of the things we do in international discussions is we always talk about, as I did, about the paradise island. We very seldom talk about the taxi you need to take to the airport to get in the plane and then do the ferry and then finally get into the island, the transition. And I think that is the challenge for us is to make sure that although the objective of integrating the networks is clear, how do we walk the walk together with providers and payers at their current stage so we can actually make a viable transition. And there is no blueprint. There is no silver bullet. What is going to work in Brazil is not necessarily what is going to work in India or in China or in Chile or in the US. There are lessons and I tried to put some of our lessons but I completely agree. And finally I would say I am inspired by the decision of the association to have this conversation because I do believe that many of our countries in Latin America have not yet left the fee for service and there is a lot of value to be extracted there. So having this conversation early on is really valuable rather than having it very late when the water is coming to their nose. So just to close to thank you for the opportunity to connect. I wish we will meet in person one day and I congratulate the association and my fellow panelists for a wonderful discussion. Thank you very much. Back to you. Obrigado. Muito obrigado. Eu queria aqui já indo para o final aqui porque já passamos aqui um minutinho. Eu queria agradecer muito Christian a sua generosidade em compartilhar sua experiência e suas visões. Queria agradecer o Maurício por ter trazido essa vivência da Rede Door e compartilhado o caminho que a rede está fazendo no sentido de gerar valor para o sistema. Agradecer muito o professor Eugênio Vilaça por mais uma vez da forma sempre como ele faz muito clara muito didática muito brilhante colocar em poucas palavras um conceito tão robusto e tão complexo nos indicando o caminho e por último mais uma vez agradecer aqui a ANAP Associação Nacional dos Hospitais Privados pela oportunidade de termos aqui participado do congresso do CONAP tratando de um tema tão relevante que é a discussão de como nós podemos gerar valor para o paciente e para o sistema. e eu espero que nós tenhamos aqui terminado essa sessão contribuindo como você disse Christian para que essa discussão continue existindo em um nível cada vez mais profundo e que possa como muito bem chamou a atenção mostrar melhor o caminho de transição nós sabemos aonde estamos sabemos aonde queremos chegar e a grande questão é como que vamos trilhar esse caminho muito obrigado eu agradeço imensamente a vocês e volto a palavra para Isabela pedindo desculpas aqui a todos que fizeram perguntas que nós não pudemos atender que vieram aqui pelo nosso chat muito obrigado e um bom dia a todos e uma excelente continuidade de evento está muito bom tem um programa excelente Isabela por favor é isso mesmo você sabe que aqui no chat muitos comentários muitos agradecendo pelos conteúdos pela excelente discussão e realmente por conta do tempo nós não vamos conseguir responder a todos mas nós teremos ainda outros momentos de debate ao longo do dia muito obrigada pela participação de todos vocês